Fala pessoal, beleza? Pessoal, o Jack agora, ele vai tocar guitarra, violão. Eu vou chamar ele, eu trouxe um presente pra ele aqui, vamos ver se ele vai gostar, né? Vamos ver, vamos chamar ele. Vamos pegar ali. Chama aqui, vou chamar ele aqui, ó. Jack, aqui ó. Vem Jack, ó. Vem. Vem. Vai, pessoal. Aqui, Jack, ó. Aqui, vem. Aqui, ó. Vem, vem. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Olha, ó. Olha a guitarra aqui, ó. Você não quer tocar guitarra? Você vai tocar aí? Vai tocar aí? Hã? Vai tocar aí? Então, beleza. Aqui, pessoal, ó. Aqui, Jack, ó. Vem, vem aqui, ó. Vem, aqui, ó. Vem, vem aqui, ó. Aqui, ó. Vem, vem aqui. Vem, vem aqui, ó. Vem, vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que eu trouxe pra você. Olha aí. Aqui, ó. Olha aí. Aqui, ó. Ó. Vai tocar a guitarra, né? Olha aí, pessoal. A guitarrinha do Jack. Colocar pra ele tocar a guitarra agora. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Não, isso aqui é impressionante, viu? Agora, é... Vai tocar a guitarra o Jack. Olha aí, ó. Malandragem dele aí. Ei, Jack. Aí sim, hein, Jack. Olha aí, pessoal. Quem diria, né? Jack, agora vai ser... Cantor agora também. Só que me faltava, hein. Você já aprendeu, pelo menos, alguma... Alguma... Ré... Mi... Só... Lá... Eita pinga, pessoal, ó. Calma, Jack. Calma. Eu não tô querendo pegar na sua guitarra, não. Aí... Ciúme da guitarra, pessoal. Hã? Não é isso. Não, tá bom, então. Agora é o seguinte. Vai mandar um salve, pessoal, aqui, ó. Manda um salve, pessoal. Você é cantor agora. Vai. Manda um salve. Nós estamos juntos.